Olá, meu nome é Lorena Vidala, eu sou pesquisadora do Encapé lotada na Fazenda Experimental Bananal do Norte, em Cachoeiro de Itapemirim. Eu trabalho na área de manejo, conservação e qualidade de solos e de sistemas agroflorestais, manejados segundo os princípios da agricultura sintrópica. Eu venho aqui hoje apresentar para vocês a nova publicação do Encapé, Palmeira Jussara, Patrimônio Natural da Mata Atlântica no Espírito Santo. Esse livro foi organizado por mim e pela Roberta Guimarães de Souza, que foi pesquisadora do Encapé, hoje não está mais, mas ela atuou na área de recursos naturais e ela organizou este livro junto comigo. Este livro reúne importantes informações da cadeia de produção da polpa da Jussara. E ele é um dos resultados de um projeto aprovado na Secretaria de Estado da Cultura, Secult, financiado por meio do FUNCultura. O projeto teve duas vertentes, uma da pesquisa científica, que nós desenvolvemos com trabalhos em levantamento de campo e com estudos em laboratório, e a interação com os produtores rurais da região serrana do Espírito Santo. Para a execução do projeto, nós contamos com diversos parceiros, alguns eu não poderia deixar de mencionar, que são Terence Jorge, que é do IEMA, que foi o fotógrafo do nosso projeto e as fotografias, algumas estão aqui. Marisa Anúncio, engenheira de alimentos, que elaborou receitas com a polpa da Jussara. Essas receitas foram elaboradas exclusivamente para o livro e estão aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, elas são maravilhosas. Outros colaboradores do projeto também, que eu não poderia deixar de mencionar, são a Rita Zanuncio, que é extensionista aposentada do Incapé, o Pedro Sérgio de Souza do Mapa, Pedro Bertolotti, que é um produtor rural de Rio Novo do Sul e o Guilherme Carneiro de Mendonça, que é agente do IEMA. E o que vocês podem esperar dessa obra é uma leitura muito fluida, muito clara, objetiva, que visa atender às demandas do produtor rural que querem ou que já estão inseridos na cadeia de produção da polpa da Jussara. Informações desde o plantio, estimativa de produtividade, principais pragas e doenças, aspecto legal da produção da polpa da Jussara, do corte da planta. Informações técnicas diversas são apresentadas neste livro, de uma forma clara para você, agricultor rural e para os nossos técnicos, além de receitas com a polpa da Jussara. Nós esperamos que vocês gostem, é uma publicação feita com muito carinho e nós entregamos a vocês. Obrigada!